Eu tenho a grande alegria de compartilhar com vocês o conteúdo dessa preciosa relíquia, o livro Oração que Transporta os Montes, de Gordon Landsey, um dos grandes generais de Deus que já está com o Senhor, que foi usado com milagres e poder. Este exemplar, que chegou nas minhas mãos há mais de 35 anos, não foi publicado por nenhuma denominação evangélica no Brasil, mas a sua publicação foi feita pela própria Cruzada de Literatura para Ganhar as Nações para Cristo. Eu espero que o áudio da leitura que farei desse livro possa abençoar a tua vida. Todos os direitos são reservados para a CFNI, Christ for the Nation. Os fins desse trabalho são exclusivamente educacionais e de fornecer acesso à pessoa com quaisquer tipo de deficiência amparado na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. A tradução das referências bíblicas citadas foram lidas exatamente como está no livro. Voz, David Daniel Capítulo 4 O segredo da visão mundial Portanto, orareis, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versos 9 e 10 E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exaltará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações e julgará entre as gentes e repreenderá a muitos povos e converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não alçará espada nação contra nação Nem aprenderão mais a guerrear Isaías 2, versos 2 e 4 Quando alguém se refere à promessa de Jesus acerca do poder da oração para transportar montes provoca muitas vezes expressão de espanto em muitas pessoas. Sem dúvida, dizem eles, a palavra montes está no sentido figurado. O Senhor não queria com isso dizer que monte, no sentido físico, pudesse ser transportado pela oração. É verdade que o termo monte vem frequentemente usado na escritura no sentido translato, embora isso não diminua a força da promessa. Monte é muitas vezes usado como símbolo de um reino. Daniel se refere em Daniel 2, versos 35, 44 e 45 ao reino de Cristo como um grande monte que encheu toda a terra. Nos versículos acima iniciados que falam de monte da casa do Senhor Isaías se refere ao reino de Deus que seria estabelecido na terra um reino de que resultará a paz universal transformando as nações, suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Formulemos, porém, a pergunta Como será estabelecido na terra esse grande monte da casa do Senhor? O reino de Deus. A resposta espanta a de virar como resultado das orações do povo de Deus. Foi isso o que Jesus quis dizer na oração que ensinou aos discípulos. Portanto, orareis, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cristo não nos mandaria orar por alguma coisa que aconteceria, orássemos ou não. Nunca nos mandou orar para que o sol nascesse, pois nasceria de qualquer maneira. Mandou, porém, que orássemos pelo advento do reino, um reino que tomaria o lugar dos demais reinos desse mundo. Apocalipse 11, verso 15, 16 e verso 20 O reino de Deus deve primeiro estabelecer-se no coração dos homens. Devemos então orar para que o reino caia do céu? Não, Jesus tornou bem claro que não viria deste modo. Ele disse, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, versos 20 e 21 Cristo deve imperar no coração dos homens, antes de reinar sobre eles. Portanto, o supremo esforço dos seguidores de Cristo deve ser pregar o reino de Deus para que assim possa ele instalar-se no coração dos homens. Foi essa a grande tarefa iniciada pelos apóstolos e ainda hoje não concluída. Cristo declarou expressamente e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, verso 14 Do seu trono excelso, contempla Deus a terra com todo o secto de tristezas e angústias que o pecado e a inflação da lei geraram. E ele deseja com empenho a sua redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Contudo, ainda aguarda a evangelização de uma vasta população que nunca ouviu falar do nome de Jesus. O que está a igreja fazendo neste sentido? O que estamos nós? A verdade é que as orações da igreja não têm poder por causa da estreiteza da sua visão. Grande número de cristãos oram apenas pelos seus interesses pessoais. De quantas igrejas se poderia dizer acharem-se realmente interessadas na evangelização do mundo? Quantos mostram interesse pela obra de Deus fora do âmbito da sua denominação? Precisamos, sem dúvida, estender nossa visão a horizontes mais dilatados. A evangelização do mundo só pode ser integralmente conseguida pelo esforço único de todo o corpo de Cristo. Só então o mundo acreditará que Cristo é o Filho de Deus. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 21 Agora é tempo de a igreja orar como Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a igreja ore, para que os seus membros sejam um, a fim de que possa o mundo crer que Jesus Cristo é realmente o enviado do Pai. Os que fizerem esta oração, não egoísta, podem também pedir, O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e a resposta não tardará. Pouco depois da nossa conversão, deu-nos Deus uma visão de revivamento mundial. O apelo do Evangelho, de tal forma, absorveu-nos, que os demais interesses da vida desvaneceram. Descobrimos que preferimos anunciar o Evangelho a tudo mais no mundo. Muito do nosso trabalho de evangelização realizou-se durante os anos da depressão. Aqueles eram dias que punham à prova se a pessoa era ou não vocacionada. Frequentes vezes, descobria o evangelista que a oferta de amor, no fim da semana, somava apenas 3 ou 5 dólares. Qualquer porém que fosse a remuneração pecuniária, podemos com justiça dizer que Jamais nos assaltou a menor tentação de deixar o ministério. Todavia, desde o início, uma coisa nos descontentava. Os resultados não estavam em proporção às esmagadoras necessidades. A igreja vinha ganhando perdidos um a um. Porém, isso não representava sequer uma gota num balde d'água. No que dizia a respeito à evangelização do mundo, estava claro nas escrituras que era da vontade de Deus fosse o Evangelho do Reino pregado como testemunho a todas as nações. Na verdade, ele disse, pregai o Evangelho a toda criatura. No ritmo, porém, em que o trabalho estava sendo feito, isto nunca se realizaria. Revelou-nos Deus, naqueles dias, a nós e a muitos outros, que a caminho estava um reavivamento que alcançaria multidões. Como oramos e aguardamos o advento. Um reavivamento que abrangesse o mundo inteiro, que atingisse a audiência de dezenas de milhares. Então, Deus o mandou. Através de uma série de estranhas providências, fomos levados para o centro dele. Tivemos o privilégio de ser dos que organizaram as primeiras reuniões de união dessa presente visitação. No decorrer do tempo, tivemos a alegria de ver muitos colegas participarem de grandes campanhas no estrangeiro. Reavivamentos que estavam alcançando dezenas, até centenas de milhares. Nações inteiras vinham sendo despertadas, onde missionários haviam labutado arduamente durante anos, obtendo escassos resultados. As mais poderosas visitações chegavam. Cedo revelou-se o reavivamento ser de escopo nunca dantes conhecido na história. Somos gratos a Deus por aqueles a quem Ele tem dado essa visão mundial, ao orarem. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estão colhendo a recompensa em termos de felicidade pessoal. Tudo isso, porém, é apenas sinal do que ainda virá. Visões mais amplas de realizações têm a igreja à sua frente. Precisamos ingressar numa cruzada de oração por um reavivamento mundial que transceda os limites de organização ou denominação. Um que possa abranger toda a igreja ao orarmos, venha o teu reino. Descobriremos que as necessidades de cada um alguém suprirá. E Deus, ao derramar as suas bênçãos sobre a terra, também nos dará em abundância, além mesmo da nossa capacidade de receber. Se quisermos aprender o segredo de transportar os montes por meio da oração, devemos então aceitar a visão mundial. Devemos orar pela seara do mundo. Devemos orar pela evangelização de mil, milhões de almas sem Cristo. Devemos orar para que o reino de Deus venha e a sua vontade seja feita na terra. E aquele que, sem egoísmo, assim orar, verá montes transportados e as suas próprias necessidades não deixarão de ter resposta.